Vou pro seu quarto e abro a porta Mas você não está Você se foi tão de repente Nem por mim quis ficar Eu pensei em pedir pra você voltar Mas eu sei que o que aconteceu Está nas mãos de Deus Oh Pai Se você não está É tão difícil olhar em volta E não mais te encontrar Eu chorei Quando tentou se explicar Diz pra mim O que vou fazer Se não Vivo sem você Oh Pai Tantas vezes escrevendo Uma estrela azul O seu nome Esperando que o sol da manhã Me trouxesse você Por favor Por favor Cada ilusão te levará Para longe do gás Oh Pai Eu chorei Quando tentou se explicar Quando tentou se explicar Oh Pai Oh Pai Tantas vezes Tantas vezes escrevendo Tantas vezes escrevendo Um pastel azul O seu nome O seu nome Esperando que o sol da manhã Me trouxesse o sol da manhã Me trouxesse você Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Tantas vezes Tantas vezes Tantas vezes Tantas vezes escrevendo Tantas vezes escrevendo Um pastel azul O seu nome Esperando que o sol da manhã Me trouxesse você Por favor Por favor Por favor Por favor Tantas vezes A vontade Te levar para longe Nunca se topa